Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que ele guia, somos o rebanho do qual ele cuida. Salmo 95, versículo 7 O Salmo 95 faz parte dos seis salmos que são um convite ao povo de Deus para louvar ao Senhor. Martinho Lutero disse que esses salmos falam de Cristo e do seu reino. Isso fica evidente porque todo louvor e adoração a Deus só acontecem por causa de Cristo e do que ele fez por nós no seu sofrimento, morte e ressurreição. O salmista nos convida a adorar a Deus com júbilo, com ações de graças, com cânticos e nos oferece a motivação. Ele é Deus poderoso, é rei poderoso acima de todos os deuses. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que ele guia, somos o rebanho do qual ele cuida. A linguagem utilizada aqui lembra as palavras do Salmo 23, quando Deus revela-se como nosso supremo pastor e nos compara as suas ovelhas amadas das quais ele cuida. E lembra-nos das palavras de Jesus quando ele diz que é o nosso bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O amor, a bondade, os cuidados de Deus em Cristo Jesus são a motivação para cantarmos ao Senhor. Mesmo que as circunstâncias da vida sejam adversas e as dificuldades não nos permitam enxergar nada além dos problemas que enfrentamos diariamente. Deus continua fiel. Ele é o nosso Deus. No nosso batismo ele nos fez suas ovelhas queridas, perdoadas e salvas por Cristo Jesus. Ele nos alimenta e nutre no ouvir da sua palavra e na santa ceia. Por isso solte a voz, louve, adore, celebre com júbilo as bondades do Senhor Deus que ama muito você e que prometeu cuidar de você sempre. Oremos Querido Deus, eu te agradeço porque tu és o meu Deus. Celebro com alegria o teu amor por mim, revelado em Jesus. Ajuda-me a confiar cada vez mais em ti e a manifestar a minha gratidão ao Senhor numa vida constante de louvor e adoração. Até aquele dia quando estarei com todos os salvos na eternidade dos céus, quando louvarei com anjos e arcanjos por toda a eternidade a tua bondade e amor. Amém.